Muito bem, então vamos, Davi da Luz, chamar o Maurício Bellinello, mercado de commodities no ar, Davi. Vamos falar com o Maurício Bellinello? Sim, tá aí o Maurício. No carro. Mauricinho, muito boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, João. Boa tarde a toda a audiência do Tempo Dinheiro aqui. João me pegou, acabei de cortar o cabelo, mas estamos aqui. É, bonito o cabelo, Mauricinho. Tá bom. Muito obrigado. Antes de ir para o mercado de commodities, antes de ir para as eleições americanas, essa questão do boi, da rouba. Quer dizer, agora não é hora do produtor fazer put, não assegurar 280, agora tem que esperar, né? Mas ele pode fazer uma call, Maurício? Então, na verdade, o que eu tenho indicado para os meus clientes pecuaristas é exatamente isso. A gente travou lá perto dos 315, né, João? Quando estava lá para cima, e agora a oportunidade melhor se apresenta a favor da alta, porque agora que bateu 280, se você tivesse que montar uma estratégia de defesa contra a queda, você só poderia ganhar dinheiro se tivesse abaixo de 270. Então, já ficou muito tarde, né, João? Nós vamos falar já já sobre o boi gordo, sobre milho, vamos falar sobre as influências das eleições americanas nos preços de forma geral, e o que pode acontecer amanhã com as ações. Mas antes, como sempre, nesse horário, a gente dá um tchau aí para o pessoal da TV Milagro, que nos acompanhou até o momento. Continue conosco através das nossas mídias sociais, YouTube, Facebook e também nos nossos sites, o Notícias Agrícolas e nosso site O Tempo e Dinheiro Oficial. Então, Maurício, então esse mercado de papel, de contrato, negociado em Bolsa, em corretoras, é o que a gente chama de mercado flexível. Você pode adotar uma posição e sair dele imediatamente. E ele tem dois lados, travar a queda como também participar da alta. Quando você trava a queda, você está fazendo uma put. Quando você participa da alta, você está fazendo uma call. Por que é importante você saber isso? Porque você tem que chegar em quem pode te auxiliar, que são as corretoras, sabendo o que você quer. Você não pode chegar lá e perguntar para o cara dar uma aula para você. Aí ele vai colocar o preço que ele quer, ele vai dizer qual é o caminho que ele quer. Você tem que saber qual é a sua meta, qual é o preço que você deseja travar. Você tem que estar o dono do seu negócio, não só no boi, lá no campo, como também no momento da comercialização. Nós estamos dando exemplo, não é, Maurício? Do boi, mas é soja, milho, café, açúcar, o que tiver de comodidade sendo negociada. Você tem que aprender o básico fora da porteira. É isso que a gente defende, não é, Maurício? É exatamente isso, João, porque assim como a gente está falando do boi, a gente falou do café, por exemplo, nas últimas semanas, que inclusive não parou de cair até agora. A soja que caiu muito desde os 17,80. Então a ideia principal por trás de tudo isso é você enxergar o dólar mesmo, que veio de 5,90 para 5 reais agora. É você conseguir enxergar que esse tipo de oportunidade, ela se apresenta para você poder deixar dinheiro onde interessa. Sabe onde? No teu bolso, não no meu, não no da Cargill, não no da JBS, no teu bolso. Porque no final das contas, novas safras virão, novos bois irão engordar. E você vai ganhar dinheiro de que jeito? Ou vai trabalhar para os outros até quando, né? Pois é, nós vamos falar então de café, vamos falar de milho, já já, mas antes, sempre lembrando, o Davi vai colocar na tela, que a partir de hoje o Maurício Belinero está fazendo uma chamada a todos que fizeram as suas reservas de vagas na nona turma do curso de introdução aos mercados de commodities, que a partir de agora é para valer. Então você que reservou sua vaga, ainda existem outras vagas nesta turma, por causa das eleições, enfim, toda essa confusão, sobraram vagas. Então aproveite para aprender. É um conhecimento que você vai levar para o resto da sua vida. Ao preço de duas sacas de soja, você tem dez aulas gravadas com dez commodities, vinte commodities observadas pelo Maurício, e você vai participar de três aulas ao vivo conosco, sendo que a primeira acontece nesse sábado. É isso mesmo, Maurício? Exatamente, João. Sábado agora já vem a primeira aula, cinco horas da tarde, horário de Brasília. Eu vou chegar em casa agora, já estou no grupo lá, no grupo exclusivo do WhatsApp, e eu vou abrir as inscrições com o link que vai ser enviado por lá. Lembrando que eu quero fechar essas vagas até quinta-feira à tarde, mais tardar que sexta-feira, para poder fechar esse ano de 2022 com chave de ouro, João. Nós devemos fechar 2022 perto de 600 alunos só em 2022. Então, você que quer participar, quer entender essas estratégias de norte a sul, não mais ser um mero coadjuvante, realmente virar protagonista na parte que mais importa, que é a parte do dinheiro na sua operação, não perde tempo. O curso de introdução às opções agrícolas, ao mercado de commodities, vem exatamente para isso, para revolucionar o agro, mas agora da porteira para fora. Então, não perde tempo. Manda uma mensagem de texto para esse telefone, fala com o Jefferson, a mensagem tem que ser por texto. Você vai entrar nesse grupo, onde eu vou mandar o link, para você poder se inscrever. Lembrando, são três aulas ao vivo. A primeira delas, sábado agora, 5 horas da tarde. Eu aguardo você. Pois é. Reafirmando, então, quem já fez suas reservas, a partir de agora, o professor Maurício vai soltar um comunicado para o pessoal completar a vaga, para fazer a aquisição da senha. E, imediatamente, já entra dentro do curso e já começa a assistir às aulas, para que sábado tenha o que perguntar para o Maurício. E quem não fez, quer aproveitar a oportunidade, de hoje até a sexta-feira, você tem esse telefone aí, que é o 019-989-078047, para participar do nosso curso. O que é, na essência, o nosso curso? Você não vai operar no mercado com esse curso. É um curso de introdução. Se você for operar no mercado, como o Maurício faz, você tem que fazer um curso profissional, que também o Maurício oferece. Mas, no nosso caso, que o Maurício fez para nós, foi um curso de introdução, para você entender quando os preços alteram, para você falar, mas por quê? Onde vai alterar? Olha ali. Quer dizer, se antecipar as quedas, as altas, participar do mercado. Mas, essencialmente, você pode trabalhar direto nas bolsas de Chicago, mas, como a maioria vai precisar de apoio de alguma corretora, para você chegar lá e dizer assim, ô, negão, meu amigo, eu quero pegar uma posição do boi para janeiro do ano que vem, porque eu quero travar esse preço que está bom, eu quero participar da alta. Você tem que saber o que você diz. Para você saber o que você diz para o seu operador, da corretora, você precisa entender. Então, por favor, aprenda a proteger o seu preço, do seu negócio. Você é maravilhoso dentro da porteira. Estou vendo aqui o pessoal aqui do meu lado, aqui do meu vizinho, plantando cana. Que maravilha! Mas, a que preço você vai ter quando você colher, quando você vai vender? Plantar uma coisa, colher é outra, vender é a terceira. É mais importante do que nunca fazer uma boa comercialização para você se garantir. Vocês estão entendendo muito bem o que nós estamos tentando dizer para vocês. Por exemplo, Maurício, milho na B3, estão me perguntando aqui, o Leandro Moura, a China diz que vai comprar milho no Brasil. Qual é a posição? Então, como é que você vê esse mercado na B3 do milho, Maurício Bellinello? Que a China vai comprar milho na B3, não há dúvida, não no B3, não para o Brasil, mas é bom lembrar que quando a China faz isso, ela está substituindo a compra de algum lugar. Então, isso não quer dizer que porque os chineses vêm ao Brasil comprar, eu tenho alguns clientes que já vendem para chineses há alguns anos. Ou seja, eles não vão começar agora, eles já compram. O que eles vão começar a fazer é transferir parte das compras que hoje são feitas nos Estados Unidos para cá. Então, é importantíssimo lembrar que sim, mesmo o milho na B3, contrato do CCM, que já é travável, com a chegada dos chineses, e não é chegada, somente um aumento das posições deles, isso favorece sim o mercado nacional, mas não há garantia nenhuma de que você vai ganhar mais dinheiro com isso. Até porque chinês, é bom lembrar, é ótimo comerciante, ele não quer pagar mais caro, não. E se aqui o preço for muito alto, ele vai naturalmente balancear para os Estados Unidos. Então, você que também produz milho no Brasil, que bom que vai ter um novo comprador grande chegando no Brasil, mas lembrando, o comprador gosta de preço bom. Então, você, agricultor, tem mais um motivo muito especial para entender dessas estratégias para conseguir travar seus preços. Porque chineses, americanos, iranianos, não importa, todos vão gostar sempre do melhor preço para eles. Que tal se você também gostar? É, levando em consideração, só por falar de milho, que o preço a futuro para maio já perdeu os 92. Está 91 e 82, uma queda de 0,36%. Também, claro, influenciado pelo dólar, que está em leve queda. Não é aquela queda da sexta-feira, mas está em leve queda. Portanto, o que o Maurício está querendo dizer é o seguinte, que o seguro morreu de velho. Você tem que travar a possível continuidade dessa queda e deixar o milho livre. Aí sim, o milho físico você vende no preço melhor que você tiver. Se ele, o preço do milho físico vier a cair, você está travado. Você tem que entender essa sistemática para se proteger do que está acontecendo na pecuária. Não é possível, não é, Maurício? Uma rouba 280 é, no mínimo que a gente pode dizer, é lastimável, não é, Maurício Belené? É lastimável em dois pontos. Primeiro, da mega concentração do mercado de boi no Brasil, de carne bovina, mas segundo, na minha opinião mesmo, de uma falta de informação por parte do pecuarista brasileiro médio que acha mesmo que não há uma alternativa para garantir preços. E é muito importante usar esse exemplo, João, do boi, para lembrar, você como pecuarista não vai deixar de vender seu boi lá para o seu frigorífico, né? Vai continuar vendendo para ele. O que vai mudar é que agora você tem controle sobre o preço dentro da sua porteira, né? Vai continuar vendendo para quem você sempre... Isso vale para o milho, isso vale para a soja. Ninguém aqui está querendo dizer que a cooperativa vai perder papel. Não é isso. É exatamente o oposto. É trazer para o pecuarista, trazer para o agricultor a condição de garantir preço na hora que um bom preço se apresentar. hoje e nos próximos 20 anos. Pois é, a gente está falando de boa, falando de milho, mas também de café, que está caindo quase 2% na BMF. A saca está 197,95% e você tem que se proteger. Maurício Bellinello, bom, enfim, o que a gente está querendo dizer para você, amigo, que está nos assistindo, para conversar com o Maurício no próximo sábado, às 5 horas da tarde, numa live específica para quem entrar conosco na nona turma do nosso curso de commodities, de introdução aos mercados commodities.